Ah, oi galera, beleza, tá aqui e bem-vindos a mais um vídeo e galera, seguinte, hoje eu tô aqui com um vídeo que eu tô muito puto porque deu merda galera, que é o que? Eu trollei o Léo, né Léo? Eu trollei o Léo, eu raspei a cabeça dele e como a gente fez isso? Galera, a gente deu um remédio pro Léo pra dormir, mas nada que mata ele, né? Daí ele dormiu tipo muito galera, daí dá sono, porém a profetora dormiu, olha isso galera, olha essa careca lustrada, que coisa bonita, é galera, deixou um carequinho, mas é que o Léo galera, nunca deixou o cabelo assim careca, né? Deixa um pouquinho, né? Mas assim tudo, sudão assim não, né? Eu sinto até o vento batendo assim ó, é mó estranho cara Galera, que pena mano, que eu perdi o vídeo, sim, eu já tinha falado que eu perdi o vídeo não, né? Eu perdi o vídeo galera, assim, o que acontece, né? Eu vou botar na câmera pra gente pra me ver melhor, porque daí a Lara tá ali ó, com o cachorrinho brincando Enfim galera, o que aconteceu? Eu perdi o vídeo, sim, eu perdi o vídeo, porque não só esse, como outras trolladas, né Léo? Eu perdi tudo galera, apaguei sem querer na hora de mover os vídeos pro meu computador, eu fiquei muito puto, eu tentei baixar vários programas pra recuperar Mas essa merda nunca dá certo, eu não sei se é só comigo, se com vocês também acontece isso, mas nunca dá certo coisa pra recuperar, né? Enfim, aqui tem as coisas da trollada da Lara, vocês gostaram muito, e hoje vai ter vídeo da casa galera, sim Hoje tem vídeo da casa, esse vídeo aqui, é só eu falar pra vocês essa trollada aí, que mano, eu fiquei puto, porque eu perdi esse vídeo E ficou muito bom a cabeça do Léo, ficou bem, bem limizinho, olha lá ó, parece um Rexona Só pra galera, tem os cabelos ainda lá Cadê, tá lá? Vamos lá dentro, vamos lá mostrar, você não limpou não? Não Eu fiquei muito triste Amor Diz pra galera o que você fez Uma coleira de barbante Uma coleira de barbante Vai matar a cachorra Olha isso Enfim galera, vamos lá pra mostrar os cabelos Olha os Mara, o tamanho que tá, Os Mara Não meus Mara, eu falei porque eu dou o nome diário, ele me zoou, então eu não vou dar água pra dele Olha isso Olha o outro aqui Vem aqui, vem aqui, vem aqui Olha aqui, eu sou um gambá mineiro da Iogoslávia Como marshmallow com picanha e sagu Calma louca Olha isso Perdeu, perdeu Você foi a ganhadora Vou arrebentar mais Que bacana o tombo dela galera Vem aqui, vem aqui Vem aqui Ela se machucou Meu Deus Pega ela Ela é louca, ela é louca galera Vamos lá pequenininho Meu Deus, o visto já pareceu um canil Vamos lá mostrar o cabelo do Léo Enfim galera Para de me zoar cara Que cabelo E galera, isso aí é pra pagar de todas as trolladas que fizeram comigo Ah, ele também tirou a barba É, depois ele tirou a barba Porque na hora que a gente trollou galera, ele tava parecendo um indigo Olha, tem um outro ali, eu vou mostrar mais um cachorro Oi, caraca Parece que não caiu isso aqui E aí, eu sou mais um cachorro que moro por aqui Ela veio chato Meu Deus, olha galera, olha Demoninha Meu Deus Vem aqui Cadê? Vamos lá dentro Vamos lá dentro Que eu quero mostrar os restantes Eu tô aqui, vou mostrar os restantes de cabelo do Léo Galera Meu Eu peguei pesado, né não Meu Deus, galera Eu peguei o dinheiro pra cortar o cabelo Oxi Oxi Você não fechou a porta não? Não, mano Amor, eu não fechei aqui Boa Tô enchei Trinquei agora, mano Aqui, ó Que você trouxe pra cá? Não, porque eu tinha cortado a rodinha Olha isso, galera Parece uma esponjinha, mano Sim, né? Meu Deus, né? Olha o louco Olha a louca, olha a louca Fala a louca Amor, vem pegar sua filha aqui, ó O quê? Vem pegar tua filha aqui, ó Eu já peguei ela Eu peguei ali pra ela não fugir E você tá com a louca Tá parecendo uma mãe mesmo Né? Olha lá, pegando papel Olha o que é isso Amor Para Demoninho É devagar Devagar O olho dela vai sair pra fora Vamos lá em cima Mostrar pra galera a serra As coisas Enfim, galera Esse daqui Sim Esse daqui é um vídeo De Domingo, né? E hoje aí tem vídeo da casa Um domingo que vai ter vídeo da casa, olha isso Enfim Porém, meu Eu não contei pra galera Você não contou nada Eu não contei pra galera ainda do que aconteceu Não contei Só uma dica, galera Porco Porco, o que será isso? Aqui, 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 ó Tá aqui, ó O que será, galera? Relacionado a porco Aconteceu aí na casa, semana que vem Amanda Faz um tempo Faz um tempo que não aparece, né? Tem passo, né? Enfim, galera A serra ainda tá aqui, ó A gente deixou aqui Não pegaram, né? Não Ué Que susto Desde aquele dia que ela flutuou Ninguém pegou mais Não sumiu? E outra coisa que tá aqui A máscara Vamos guardar ela lá dentro, né? Vamos E aí, Amanda Até agora nada Não deu um sinal de vida Léo, põe isso aqui Deve entrar bonito agora, né? Vai ficar ali Que coisa feia Crendo? Olha Eu sei que você queria pegar na minha cara Olha isso Enfim, galera Não, eu sei que você fez carinho Na minha cabeça do ela Amor Não me deixe Isso daí é de tempo, tá? Ai, galera Tá pegando bolsa pra jogar em mim, né? Para, amor Amor, é um cocô Não, ele pega cocô na mão Amor, é um cocô Amor, é um cocôzinho seco Amor Deixa eu lavar a mão Ah, manjeira Enfim, galera Eu vou terminar esse vídeo aqui Foi um vídeo zoeira Que deu errado Meu Deus Deixa eu lavar a mão aqui Vou tirar esse aqui Pra não dar dengue Aê Olha o tamanho da aranha aqui Tava debaixo da máscara Desgraçado Enfim, galera Amor Dá na bolinha Dá na bolinha Imagina, eu chuto ela Olha lá, galera Coisa linda Coisa fofa Essa cachorra aqui não tem nome Ui, caraca Leva embora com a bolinha minha Agora Me dá uma bolinha Segura aqui, amor Filma Ela furou Por que você furou uma bolinha? Você furou a bolinha? Olha isso Olha essa cara de brava Olha o cara com uma cara de cocô Quando o dono pega, né? Isso aqui é Doberman Com vira lixo Que doberman É Beagle Cadê? Não achei? Voltei Ele pegou um pedaço de pau Meu Deus Enfim, galera Vou terminar esse vídeo por aqui Eu espero que vocês gostaram Só lembrando que a partir de amanhã A chulapa da minha casa Vai esquentar Então, mano, ó Os vídeos estão, tipo, incríveis, né, Léo? Nossa, ô, Léo Vem cá Parece que a árvore é amarela Olha lá Nossa, o duro que é mesmo, cara Não é não Não O duro que parece que é mesmo Olha aqui, amor Vem cá Só pra ver Deixa eu ver É verdade Enfim, galera Espero que vocês gostaram A like favorito Um abraço, hein Falou